A história do campus de Itaió iniciou em 1997, ainda junto ao prédio da Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas, concurso de ciências contábeis. Um ano depois, a então FEDAV alugou da Prefeitura as dependências do Seminário de Ocesano, onde mais turmas também puderam ter aulas. Foi bastante gratificante, porque começa a ser donada, tem que se buscar todos os fatores necessários para o funcionamento. Então, professores não, porque praticamente já existiam, eles vinham de Rutsul. Mas, por exemplo, procurar um local onde a faculdade podia funcionar, estruturar esse local, tudo isso é um trabalho que faz com que a gente se sinta gratificado por tudo aquilo que aconteceu, né? O nosso primeiro ano de aula foi na Casa das Freiras, as Irmãs Catequistas Franciscanas, ao lado da Igreja Matriz de Itaió. Então, a nossa primeira sala de aula foi ali, tinha uma sala só. Então, num ano tinha que resolver. Quando viesse a segunda turma, nós já teríamos que ter um outro local para estudar. E, a partir dali, a gente depois foi para o seminário, né? Onde tinham várias salas. E a gente acabou concluindo o curso todo no seminário, né? Depois que o campus aqui ficou pronto, né? A estrutura, então... Mas o primeiro lugar foi a Casa das Freiras, como se fala aqui em Itaió, né? A Casa das Freiras é onde foi a nossa primeira sala de aula. Em 2002, a instituição recebeu a doação do terreno no bairro Boa Vista. E no dia 9 de maio de 2003, a Unidave finalmente mudou-se para a sede própria do campus. Uma conquista que contou com a ajuda e o trabalho de diversas pessoas e municípios. O processo da vinda do campus para cá, ele iniciou com a participação de alguns empresários, né? Pessoas da comunidade, que se envolveram numa grande comissão. Depois, essa comissão virou uma comissão um pouco menor, que foi a executora da obra, né? Mas é importante lembrar que todos os municípios aqui da região de Itaió, eles contribuíram com a construção do campus. Uns com serviço, outros com doações. E por isso que é tão importante ressaltar que a universidade, ela é nossa. Ela é da nossa comunidade, porque houve todo um envolvimento. Inclusive, no início, quando houve esse projeto da implantação da universidade aqui no município de Itaió, houve uma visita a todos os municípios aqui da região, com o objetivo de também poder possibilitar o transporte desses alunos. Porque se tinha esse projeto, o curso, mas como esses alunos chegariam até a instituição? Então, por isso que houve todo um envolvimento das cidades aqui do entorno da região de Itaió. Muitas pessoas já fizeram parte do campus e deixaram seu legado e sua marca, como a coordenadora Nelize Filomena Bruering Gomes. O campus, ele iniciou com a coordenação do professor Fiorello Zanella. E em seguida, quem foi a coordenadora aqui do campus de Itaió foi a Nelize. Então, sem dúvida, a Nelize foi uma profissional que transformou a história da Unidave na região de Itaió. Uma profissional extremamente dedicada. Ela ficou em torno de 16 anos à frente aqui do campus, coordenando. E sempre muito humana, muito carismática. Então, não tinha um lugar onde a Nelize fosse, que ela não era bem recebida. Ela sempre com aquele sorrisão largo, com todo aquele entusiasmo. E sem dúvidas, ela foi responsável por transformar, incentivar a vida de muitos acadêmicos, que hoje são os nossos egressos. E sempre quando eles vêm até a Unidave, eles falam dela com muito carinho, com muito amor. Porque ela tinha o dom de se envolver e se relacionar com as pessoas. E com certeza ela entrou no coração de muitos dos nossos alunos e egressos. O campus de Itaió já formou cerca de 800 profissionais em marketing, ciências contábeis, pedagogia, logística, educação artística, administração, educação especial e direito. Teve ainda duas turmas de pós-graduação em inteligência de negócios e desenvolvimento regional. Profissionais que ajudaram a desenvolver a região do Vale Oeste. Eu notei assim que antes do núcleo de Itaió, poucos voltavam. A gente passou pelo fato de muitos estudantes irem para fora, não só para o Rio do Sul, mas Blumenau, Joinville, Florianópolis, etc. E esses edificimentos voltavam. Mesmo aqueles de Rio do Sul, poucos voltavam. A partir do momento que começou a existência de cursos aqui dentro de Itaió, os alunos que se formavam aqui praticamente continuavam aqui. Então, como você acabou de dizer, a gente viu vários alunos nossos de direito abrindo escritórios aqui, alunos de contabilidade e de outros setores também que acabaram ficando aqui dentro do município de Itaió. Ou dentro dos municípios vizinhos, né? Salete, Santa Teresinha, Rio do Campo, Mirim Doce, Pozo Redondo, também vinha bastante alunos de Pozo Redondo para cá, né? E a gente notou que muitos desses alunos permaneceram dentro dos municípios desta região do Vale Oeste. O impacto que a Unidave tem aqui para a região do Vale Oeste é que muitas das empresas que a gente tem hoje, dos profissionais competentes, dos serviços que são muitas vezes de renome nacional, que são destacados no mercado, eles também saíram aqui do nosso campus. Então, obviamente, com muita dedicação, não é só mérito da universidade, é mérito de cada um que sempre deu o seu melhor, mas, com certeza, a Unidave está cumprindo a missão dela de promover o desenvolvimento através do ensino, da pesquisa e da extensão aqui na região de Itaió. É muito gratificante. Eu vejo assim que tem um pedacinho da gente também. Não um pedacinho, é um pouquinho, mas a gente se sente responsável como todo taiwense. Eu tenho certeza que se sente, porque foi da força e da vontade, né? Que transformou esse sonho em realidade e está aqui e a gente colhe frutos todos os dias, mesmo sem saber. Às vezes a gente não sabe, mas hoje a Itaió é uma cidade melhor em função disso. Melhor porque ela é mais culta, ela tem mais gente preparada, né? Então, isso tudo dá uma satisfação muito grande para a gente. A gente fala Itaió, Itaió como polo, né? Mas é Salete, é Santa Terezinha, é Rio do Campo, é Pozo Redondo, Mirim, né? E até de outros lugares, né? E é um benefício muito grande para toda a nossa região.